Saravá Na aldeia, oi, na aldeia Na aldeia, oi, no tronco do Jurema Na aldeia, oi, na aldeia Na aldeia, oi, na aldeia Na aldeia, oi, no tronco do Jurema E uma cabocla de pena que vinha do Jurema Era a princesa Jurema, sereia, sereia do mar Com toda a sua falange nesta aldeia Saravá E uma cabocla de pena que vinha do Jurema Era a princesa Jurema, sereia, sereia do mar Com toda a sua falange nesta aldeia Saravá Na aldeia, oi, na aldeia Na aldeia, oi, na aldeia Na aldeia, oi, na aldeia Na aldeia, oi, no tronco do Jurema E uma cabocla de pena que vinha do Jurema Era a princesa Jurema, sereia, sereia do mar E uma cabocla de pena que vinha do Jurema